Era uma vez uma série que resolveu recontar os contos de fadas que tanto conhecemos. Branca de Neve, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e tantos outros príncipes e princesas se encontraram até mesmo com obras mais recentes da Disney como Frozen e seu Let It Go, Let It Go. E assim saiu a série Ons Upon a Time, que vai ser a estrela das nossas curiosidades de hoje. Sabia mesmo que até a série tem ligações com uma outra série que já fizemos vídeo aqui com Lost? Sim, Ons Upon a Time carrega alguns easter eggs de Lost. Quer saber quais são? Então não sai daí e mantenha os olhos bem abertos, porque a maçã envenenada da Rainha Amar também pode conter spoilers. A Branca de Neve e o Príncipe Encantado foram os escolhidos para serem os protagonistas da série entre tantos príncipes e princesas, tudo porque a Branca de Neve e os Sete Anões foi a grande, foi o grande primeiro filme, a grande primeira produção da Disney lá em 1937. A série conta com muitas semelhanças com outra série Lost e não são apenas coincidências. Tudo porque os criadores de Ons Upon a Time foram os principais produtores de Lost na época. E além de conter vários easter eggs fazendo referências a Lost, muitos atores que atuaram em Lost também fizeram algumas participações e até personagens recorrentes em todas as sete temporadas de Ons Upon a Time. Como a Emily de Javi, que fez a Claire e a Bella. Lana Parrilha, que fez a Regina, Rainha Amar, e a Greta, mesmo que tenha sido só em dois episódios. Rebecca Mather, que fez a Charlotte e a Zelena, a Rainha Amar do Oeste, de lá de Oz. Alan Dale, que fez o odiado Charlie Widmore, e o Rei George. Elizabeth Mitchell, que fez a Juliet e a Rainha de Gelo, a grande antagonista da temporada que teve Frozen. Davin Andrews, que fez o super esperto Said, e o Jafar, mas no spin-off Ons Upon a Time em Wonderland. E o Jorge de Garcia, que fez o simpático Hurley, e o gigante da história do João e o Pé de Feijão. Uma curiosidade para quem gosta de música pop. Inicialmente, os criadores da série ofereceram o papel da fada azul, amada e superiora, para a cantora Lady Gaga. Mas, segundo eles, eles nunca tiveram um retorno da assessoria que representa a cantora. Eu acho que seria legal a Lady Gaga como a fada azul. A maioria dos objetos que se encontram lá no cenário da loja do Mr. Gold, o Rampatius King, foram levados pelos próprios integrantes do elenco. Cada um levou um objeto do seu pessoal e botou lá para enfeitar o cenário. E, pelo dito, foi bastante coisa, porque a loja do Mr. Gold era cheia, cheia, cheia de coisas, de referências ao mundo dos contos de fadas. A cantora Christina Perri dedicou a canção The Words a um dos casais protagonistas da série, no caso, a Emma Swan e o Capitão Hook. Inclusive, na gravação do videoclipe, ela contou com a participação do ator que interpretava o Capitão Gancho, o Capitão Hook, o Colin Donahue. Também você pode ver aqui o clipe na descrição desse vídeo aqui. Once Upon a Time mantém praticamente duas histórias em paralelo em quase todas as temporadas. Uma com os personagens dos contos de fadas vivendo no mundo real, ou seja, o nosso mundo, e a vida que eles levavam lá no Reino Encantado, em qual que seja o reino que tenha vindo os personagens. E para fazer essa junção e fazer os fãs pensarem um pouco e criar mistérios também, eles acabaram criando algumas relações para justamente plantar algumas pistas para que os fãs da série pudessem tentar adivinhar o que cada um representava em cada mundo, ou seja, o que o personagem do mundo real era realmente lá no mundo dos contos de fadas. Por exemplo, a personagem Regina Mills, a Rainha Má. Em latim, o nome Regina, ele significa rainha, ou seja, eles criaram uma relação ali para esconder que a Regina era a Rainha Má no Reino Encantado. Mary Margaret Blancard, o Blancard em francês, ele significa, que ele vem do Blancé, que em francês significa branco. Aí está mais uma relação para o que a personagem era, na verdade, a nossa querida Snow White, a Branca de Neve. O Mr. Gold, o nome dele tem tudo a ver com a ganância dele, tudo porque o Mr. Gold, nos contos de fadas, ele representa o personagem Ampel Chilsky, que nas histórias é conhecido por transformar a palha em ouro, ou seja, ouro em inglês, gold. Preciso falar mais sobre o Mr. Gold. Outra curiosidade envolvendo ainda o Mr. Gold é que o personagem dele, o Rupert Chilsky, foi escrito exclusivamente para o ator, o Robert Carlyle. Que responsa, hein? E a Ruby, que vem da Pedra Preciosa Ruby, que é uma pedra de cor vermelha intensa, foi o nome escolhido para representar a Chapeuzinho Vermelho. E após sete temporadas, especificamente nesse ano de 2018, a série encontrou o seu final feliz, o seu happy end, e foi encerrada definitivamente. Se você gostou de saber algumas curiosidades de All Seep on the Time, então fica ligado nas nossas redes sociais, que todo dia tem novidades e curiosidades da sua série preferida. Então não deixa de se inscrever aqui no canal para não dar aquela força. Curte aí, faz tudo que tem direito, que vai sempre nos ajudar um montão. E após nosso happy ending, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!